As 100 mil unidades de testes rápidos para detecção de coronavírus adquiridas pelo governo do estado de Rondônia foram oficialmente repassadas para o Conselho de Secretários Municipais do estado de Rondônia, visando a distribuição imediata aos 52 municípios do estado. Rolim de Moura está recebendo mais de 2.300 unidades do teste, que serão aplicados em duas etapas. A partir do dia 3 de junho já estará disponível para o município. Foi distribuído por 52 municípios do estado os testes equivalentes à quantidade de população. E esses testes para Rolim de Moura veio 881 na primeira fase, que vai estar realizando esses testes a partir do dia 3, agora quarta-feira. O teste adquirido pelo governo identifica se o paciente está com o vírus ou se já o teve. Entretanto, pede-se que tenha uma conscientização por parte de todos quanto à utilização dos mesmos. Essa testagem vai ser realizada somente em pessoas que apresentarem sintomas há mais de 7 dias. Não adianta a pessoa ir lá e mentir para o profissional de saúde que ele esteve ou está com sintomas. Ele tem que estar apresentando, porque esse teste pode ser inválido se a pessoa mentir, não ser sincero no momento da entrevista. O teste é diferenciado desse teste do Ministério da Saúde. Ele é um teste bem mais positivo, porque ele vai dizer se você está com a doença, você é um transmissor no momento dos sinais e sintomas, ou se você teve cicatrizes, que é o IgG e o IgM. Os atendimentos acontecerão a partir de quarta-feira, dia 3, em algumas unidades básicas de saúde no próprio município. Vai ser atendido em todas as unidades de saúde do município, na atenção básica, seja na policlínica, no Centro-Norte, na Cidade Alta, no Jardim Tropical, no Albert e em Nova Estrela. E os casos que der positivo, eles vão ser atendidos e encaminhados ali para a unidade Sentinela, anexa ao Hospital Municipal. Isso ficou acordado entre o fluxograma que a gente traçou com a Secretária de Saúde do município.